Oi gente! Como vocês estão hoje? Tudo belezinha? Tudo ok? E hoje eu vim fazer a resenha de mais um livro que essa capa me deixou morrendo de medo, mas... O livro que eu vim falar hoje é esse aqui, A Boneca Fantasma, do Fernando Nery. E eu vou confessar, eu me caguei quando eu vi essa capa aqui, gente. Olha como ela dá medo, olha essa boneca! Mas aí eu decidi começar a leitura logo e foi o segundo livro da maratona. Foi o segundo livro que eu terminei de ler na maratona literária de inverno. Eu tinha colocado esse livro também na minha TBR e li. E ele é bem fino, então não tive problemas com ele. E também eu achei a fonte bem grande, né? E bem fácil de ler. Pra quem é meio cego vai adorar, porque, né, adorei. Esse livro vai contar a história da Laura, que sempre foi uma garota, que sempre foi influenciada por bonecas. Quando ela era pequena, ela adorava fazer vestidinhos pras bonecas dela e tal. E ela fazia vários modelos diferentes, até que ela começou a ganhar meio que uma proporção maior do que a Laura esperava. As amiguinhas dela da escola começou a falar Ai, Laura, faz roupinha pra minha boneca e não sei o que. Eu adoro seus modelos que você faz, que as suas bonecas faz pra mim. Ela começou a fazer. E aí ela se tornou uma grande estilista. E aí as famosas celebridades acabam que... Pedindo pra outras estilistas copiarem o modelo dela, porque são pra um mais lindo que o outro, entendeu? Uma loja de bonecas, uma fábrica de bonecas, acaba contratando a Laura pra fazer os modelos de cada peça de roupa dessas bonecas. Ela aceita o trabalho, tá trabalhando nessa empresa. Essa empresa acaba começando a fazer bonecas de celebridades e a Laura começa a vestir essas bonecas dessas celebridades. Até que aparece a atriz Merlin. E ela fica super apaixonada, porque ela admira muito essa atriz. Ela acaba ficando obcecada por essa atriz. Gente, acontece tanta coisa macabra nesse livro. Mas, graças a Deus, esse livro não me deixou perturbada e eu não fiquei com medo, com tanto medo quanto eu achei que eu ia ficar. Mas também não me decepcionei porque eu não fiquei com medo, assim, porque eu não gosto de ficar com ele. Então, obrigada, Fernanda. E eu não fiquei com tanto medo. Eu consegui ler o livro à noite e dormir sossegada depois. Mas eu confesso que tem umas coisas aqui que acontecem nesse livro que é meio macabra. Meio... bem macabra. Eu confesso também que eu não é... Eu não leio muito gênero, assim, de terror em livro. Mas eu gosto bastante dos livros clássicos, né? Clássico. Clássico. Do Stephen King. É... mas não é uma leitura que eu tô acostumada. Apesar que agora eu tô me acostumando um pouco mais, porque esse já é o... acho que o quarto ou quinto livro que eu leio de terror. Então, eu já tô mais familiarizada com a leitura, né? E com acontecimentos macabros que acabam acontecendo. Mas o que eu posso dizer desse livro aqui é que... Se você tem 11, 12, 13, 14, 15, 16 e tem medo, não leia esse livro aqui. E se você tem 11, 12, 13, 14, 15, não leia também. Porque ele tem umas cenas pesadas de... explícitas de violência, de sexo lesbiano. E outras... entre outras coisas. Então, eu não acho legal você ler esse livro porque, né? Já é pra uma pegada mais adulta, pra pessoas mais, assim, que gostam. Ou que já estão numa fase maior, assim, tipo, 19, né? 20, 21, por aí, pra ler esse livro aqui, tá? Então, essa ressalva que eu deixo. Se você tem essas idades que eu acabei de falar, não leia, gente. Porque eu não acho legal você ler esse livro. Porque tem temas super fortes e super explícitos. Enfim, gente. Mas se você tem seus 17, 18, 19, 20... 17 eu nem falo muito porque ainda tem gente com 17 que é meio louca. Sinta-se ler esse livro que vai ficar perturbada. Por exemplo, eu ficaria se eu tivesse 17 na minha época de 17, 19. Ela acaba ficando abcecada por essa atriz. Ela faz uma boneca. Ela tem um quarto só de bonecas, né? Que é onde ela trabalha. Ela faz os vestidos prancos, bonecas de lá que... Da loja, da fábrica onde ela trabalha. E aí ela tem uma boneca dessa atriz. Acontece que essa atriz corta relações com ela. de amizade, de qualquer tipo de relacionamento. E aí é quando ela fica mais obcecada ainda pela atriz. E isso, gente, é uma coisa... Ela vai sempre pro quarto de bonecas fazer alguma coisa lá. Que a gente acaba descobrindo depois pelo namorado dela. Assim, ela já tem um namorado. E, gente, é uma coisa muito macabra. É uma coisa que eu nunca tinha lido também em nenhum livro. Mas eu achei interessante. Não sei, gente. Vai ter um segundo livro. Eu espero ler o segundo livro pra tirar as minhas conclusões. Mas, enfim, essa foi a receita de A Boneca Fantasma, do Fernando Nery. Muito obrigada, Fernando, pela confiança no meu trabalho. Muito obrigada pelo livro, pelo autógrafo. Ai, aliás, gente, ele me deixou um autógrafo que eu fiquei com medo. Só um pouquinho, assim, talvez. Eu vou focar pra vocês verem aí o que tá escrito. Tá dando? Carol, a boneca quer ser sua amiguinha. Aproveite. Eu fiquei, tipo, eu não quero essa amiga da boneca, não, Fernando. Para com isso. Mas eu gostei bastante do livro. Levou quatro estrelas. Quatro estrelas ou quatro estrelas e meia. Não favoritei por conta... Não sei, gente. Eu não favoritei por conta de eu não conseguir gostar muito, assim, da personagem principal, que é a Laura. Mas eu entendo o porquê de tudo. O porquê dessa obsessão pela Merlin, pela atriz, né? Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo esse livro aqui pra maiores de 17 anos. Tipo, 18, 19, por aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo. Que me ajuda muito na divulgação. Manda pros seus amigos. Minha mãe tá ali. Sorrindo assim. E tá rindo agora. Mas, enfim, se você é novo e quer continuar acompanhando a Garota Bibliotecária aqui, é só você se inscrever aqui embaixo. Um grande beijo. E cuidado com a boneca.